Playstation salgado, Fable talvez retornando, GTA com um novo modo de jogo e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. E atenção caixistas, que a segunda leva de games para assinantes Live Gold acabaram de chegar. Como sempre, alguns games vão sair do catálogo para outros entrarem em seu lugar. Sai Tomb Raider Underworld do 360 para entrar Army of Two, que vai até o dia 31 de janeiro, enquanto para o Xbox One sai o Back to the Future The Game e entrará Zombie até 15 de fevereiro. Tá esperando o que para acessar Live Gold? Entra lá e confira estes novos sucessos. Já rolou umas conversas de que a Unity era um primo pobre das engines mais robustas, como a Unreal Engine e a Frostbite. Mas isso já está virando conversa mole. O vídeo revelado pela empresa, intitulado como Book of the Dead, provou como a Engine tem potencial de criar games com muito realismo e bem detalhados. O vídeo tem um pouco mais de 3 minutos, sendo a demonstração tendo sido criada a partir da própria Unity, pela mesma pessoa do curta, Adam. Também renderizando com o auxílio de ferramentas. É óbvio que não serão todos os games que terão essa qualidade gráfica da demonstração, mas é ótimo saber que essa ferramenta tem uma qualidade mais acessível para os desenvolvedores. De acordo com a Fox, está chegando a hora de meter bala nos xenomorfos de uma vez por todas, já que a sua divisão de games, a Fox Next Games, revelou que um novo título de tiro baseado na série Alien está para sair. O game traz seu desenvolvimento pela Cold Iron Studios, mas nenhum outro detalhe quanto ao mesmo foi revelado. Além de que as duas empresas estão criando um mundo persistente e repleto de ação, totalmente baseada nos mistérios do tão saudoso universo de Alien. É esperar para ver, garotada, e ver se de fato vai ser um bom game, ou se vai ser um Alien Colonial Marines de novo. Está oficializado. A Sony finalmente anunciou o PlayStation 4 Pro sendo lançado no Brasil, com previsão de chegar às lojas dessas terras tupiniquins a partir de 19 de fevereiro. Até então, o console havia sido anunciado para chegar em dezembro de 2017, mas foi adiado, como já puderam notar. Já sabemos também que o PS4 Pro tem um hardware mais bujudinho em relação ao tradicional, além do suporte a resolução 4K e HDR, com os televisores compatíveis. O único problema mesmo é o preço salgado, como o demônio banhando-se no mar morto. Ele está saindo pelo valor sugerido de R$ 3.000. Bem doloroso. Foi bem na costela. Heroes of the Storm está para ganhar um novo evento, nomeado como Mecha Storm, e obviamente a Blizzard não pode deixar de fazer aquela divulgada marota. A divulgação foi nada mais, nada menos, que uma animação de dois minutinhos para fazer qualquer otaquinho pirar. Um visual bem anime, criado pela desenvolvedora, mostrando a batalha entre as versões mechas de Rhaegar e Tyriel contra Abathur. Além da animação, o game terá opções de visuais para os três personagens mencionados. Além de novos pacotes mecanoides, que podem te dar acesso a uma grande quantidade de modelos para cada herói. Fãs de Evangelion piraram nessa atualização, não é mesmo? Parece que os boatos do retorno de Fable vêm ganhando mais força. Principalmente agora que a Eurogamer informou que a Playground, o mesmo estúdio de Forza, estaria por trás do seu retorno. De acordo com as fontes, seriam games de grande orçamento, focado em histórias e personagens. Tendo mais de 200 desenvolvedores trabalhando no mesmo. Porém, o projeto foi começado recentemente. Como não há uma confirmação oficial, encara essa notícia como um boato. Mas bem que poderia ser verdade, não é mesmo? Quem tá com saudade dessa série clássica, hein? A Rockstar não largou o GTA Online e não é agora que vai largar, não é mesmo? Nessa semana, o game recebeu uma atualização com muitas adições, como o esportivo clássico Grootty GT500. O game também terá um novo modo adversário, chamado Meta nas Nuvens, focado em um combate aéreo que coloca até 4 equipes e 16 jogadores em disputas conforme se transformam em diferentes aeronaves, que incluem jatos, helicópteros e até mesmo a nova jetpack do jogo. GTA V já está assoprando sua quinta velhinha de vida e neca de GTA VI. Mas também, com esse monte de atualização no GTA Online, pra que ter um GTA VI, não é mesmo? Para mais detalhes dessa última atualização do GTA, é só checar o vídeo da Central que fizemos ontem, focado nessa atualização, onde damos mais detalhes sobre as novidades. Beleza? Enfim, para mais notícias do mundo dos jogos, é só ficar de olho no Central Point, o para todo dia ao meio-dia. E para mais do mundo gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, 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 tchau.